Música Fala Fiel, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos acompanha, olheiro na área, eu sou o Gustavo Bericelli Sejam muito bem vindos, estamos iniciando mais uma resenha e hoje aqui iniciando o nosso grande campeonato Nossa grande disputa, nossa competição do Game Quiz Tolheiro Aqui tem o bando de Loco, Loco Forti em Corinthians Pra você que acompanhou a gente aí nas redes sociais, a gente vai iniciar aqui a nossa competição só com feras Só com craques, com atletas lá do Coringão de diversas modalidades E hoje é claro que pra iniciar de uma forma maravilhosamente boa Eu recebo aqui não só dois atletas, como duas feras, dois craques, dois gigantes Careca não tão literalmente quanto o Pedro Mas dentro de baixo ali das traves é Quero dar o meu olá pros parceiros também Sejam muito bem vindos, obrigado pela presença aí na nossa competição Valeu rapaziada, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite É uma competição diferente né velho, acho que a gente está até um pouco mais nervoso do que tem na quadra Que isso! Mas eu espero que todo mundo que está acompanhando aí e que se divirta aí do jeito que a gente vai se divertir Valeu, bom jogo Pedrão! Fala Fiel, que é o Pedro Nunes, 20 anos, jogador do Corinthians de basquete É um prazer enorme estar aqui hoje, agradecer ao Gustavo e a todo mundo que fez o convite Pra poder estar participando aí Eu concordo plenamente com o Careca, o mais nervoso aqui do que na quadra Você não sabe muito o que esperar, mas espero que todo mundo se divirta E com certeza é o intuito desse jogo inteiro, vamos mandar abraço aqui A única coisa que eu espero aqui hoje é ver sangue Não, mentira, é lógico, não espero ver o pessoal se divertindo pra caramba Tenho certeza que vai ser muito bacana Inclusive você que está acompanhando a gente, não esquece de já se inscrever aqui Pra você acompanhar toda a nossa competição É só o primeiro episódio hoje, só a primeira disputa das oitavas de final Vai ter muita coisa aí até o fim ainda do campeonato Então já se inscreve aqui pra acompanhar tudo que vai rolar E deixa o like aqui também pra essas duas feras de disputa de peso Eu fiquei até com moral agora, vocês são mais nervosos do que na quadra Tudo bem que na quadra vocês dominam, né? Aí não tem como ficar nervoso E já deixa aí nos comentários também, você que está assistindo Quem vocês acham que leva a melhora aqui hoje Basquete ou futsal? A nossa disputa hoje aqui de modalidades De modalidades e de feras Então bora lá, estão preparados? Bora pro jogo? Jogo da vida, hein? Corinthians não é brincadeira, é o jogo da vida É sempre no olho, é bacana Bora lá então, hein? Vamos ver Primeira pergunta, vou soltar Bora Tá na tela Quantos títulos paulistas o time de futebol do Corinthians já conquistou em sua história? Alternativa A, 29 Alternativa B, 30 C, 31 D, 32 E, 33 títulos Ó, aquele tempinho pra pensar, pra não confundir os números Pra lembrar do tri, esse campeonato que rolou aí recentemente E aí, posso chamar na resposta? Bora Bora Bora, Pedrão, então 1, 2, 3 e foi Ó lá, já começou, já vamos começar bem a disputa Já duas respostas diferentes O Careca mandou 30 Alternativa B E o Pedrão mandou 32 títulos Alternativa D Isso E aí, vamos ver quem saiu melhor na primeira? Quem saiu de disparada? Careca Alternativa B Tudo bem, ô Pedro, não tem problema É muito título, cara A gente não consegue nem contabilizar isso aí, né? É muito, não, né? É perigo demais, né, meu? É, então, então Mas, Careca saiu na frente 30 títulos Resposta certa, 1x0 Pro Futsap, o goleirão Bora lá pra segunda Ainda tem jogo, hein? Tem muito jogo ainda Ih, tem jogo Vamos lá, vou soltar, hein? Vamos lá Foi, essa aqui é pra ser um pouco da Seara específica do Corinthians Quem de vocês é mais filósofo? Vamos descobrir agora De quem a famosa frase Penso logo existe Alternativa A Platão B Galileu ou Galilei C Descartes D Sócrates E Pitágoras Agora eu quero ver Essa daí Essa daí é pra relembrar o ensino médio Essa daí é pra Vamos relembrar os tempos de filosofia E aí, posso te chamar? Chama Eu tô em dúvida Eu tô em dúvida De dois Não é bom? Então vai lá, hein? Vou chamar 1, 2, 3 e Foi Ó Então, Pedrão ali, ó Alternativa A Platão E o Careca Alternativa C Você é Careca? D D Sócrates 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 ou Platão Então Vamos ver se os caras são bons de filosofia ou não Vamos ver como que tá a área filosófica de vocês Pessoal que tá assistindo a gente aí também comenta aí embaixo O que vocês acharam das perguntas, hein? Vou soltar Nenhum dos dois Pô 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 Cara Pô Pô Eu quero Eu quero Doutor Sócrates Minha mãe É professora de filosofia e sociologia Quando ela assistiu a nossa base Aí você vai tomar uns peteleco, hein? Vou tomar uns peteleco Aí você vai levar Bom, tá bom O jogo segue bom Vamos pra próxima Vamos seguir aqui Próxima pergunta Tem uma partida de handball Essa também é pra pegar, hein? E como o jogador pode entrar na área. Alternativa A, pegando o impulso de fora para dentro da área sem tocar os pés dentro da área antes do impulso. Alternativa B, entrando normalmente na área e pegando a bola direto do goleiro. C, apenas se o goleiro estiver fora do gol. D, dando três passos dentro da área. Ou E, durante o arremesso dos sete metros para ajudar na defesa. Essa foi puxada do fundo das regras do Rendi. E, como nós estamos recebendo as feras do futsal e do basquete, é a pergunta do Rendi para esquentar a disputa. E aí, muita dúvida? A outra foi pegadinha, né, velho? Isso aí do pulo também. Vambora, vambora. Essa é a do Minha Mãe Mandou Escolher esse daqui agora. Bora lá, vou chamar então? Pode chamar. Então, um, dois, três e foi. Ó, alternativa um dos dois. Aliás, alternativa A, né? São pegando o impulso de fora para dentro da área sem tocar os pés dentro da área antes do impulso. Bom, os dois, futsal e basquete, parabéns. Muito bem, acertaram ambos. Resposta correta. Alternativa A. Mas seguimos o jogo. Já estamos aqui com três perguntas. Por enquanto, careca na frente. Dois a um. Dois a um. Mas tem jogo ainda. Tem mais dois. Dá tempo de virar tranquilamente isso aí, ô Pedro. É isso. Vai jogar zica para o outro lado, velho. Mas dá tempo de ganhar também, cara. Dá tempo de aumentar a distância, né? Aqui é a imparcialidade total. Vamos seguir aqui, ô. Corinthians é sofrimento, não tem jeito. É, isso aí, não tem como. E aí a gente está só entre Corinthians, não dá nem para dizer que está torcendo para um piloto. Porque qualquer um que ganhar, a gente está feliz. Menos vocês, né? Vocês têm que brigar. Aí eu quero ver. Bom, bora para a próxima, então. Pergunta 4. Qual a altura da rede de vôlei nos jogos femininos e masculinos? Alternativa A. 2,4 metros para as duas. B. 2 metros feminino e 2,5 metros masculino. C. 1,80 metros feminino e 2 metros masculino. D. 2,20 no feminino e 2,45 no masculino. E. 2,24 metros no feminino e 2,43 metros. No masculino. Quanto você tem de altura, Pedro? Eu tenho 2,02 metros. Já passou já das alternativas aí. Careca, você tem quanto? 1,73? Não, não mais. Eu tenho 1,78. 1,78. Tá quase ali, né? Até pouca diferença. Nossa, essa é difícil, hein, velho. E aí, deu um nó aí? Essa aí, essa vai ser minha mãe mandou. Não tem jeito. Eu também estou achando que vou ter que ir nessa daí como eu mandou, viu? Então, analisem bem que eu vou chamar. Eu já tenho, já tenho. Bora. Bora lá, então? Então, vamos. 1, 2, 3. E foi. Ó, os dois foram na E. Alternativa E. Vocês estão num jogo bem disputado, hein? Já vamos começar com um baita do clássico aqui na nossa luta. Com certeza, isso é muito bom. Sinal que vem uma grande competição aí pela frente. Então, 2,24m para o feminino e 2,43m para o masculino na resposta dos dois. Então, vamos ver. Desempatar o jogo não vai, mas vamos ver como que foi. Estão certos os dois também. Vocês estão de esporte e vocês manjam muito. Ah, mano, Dara. O problema é quando a gente está filosofia. É, então, tá vendo? Sabe a altura da rede do vôlei? Sabe os passos do rende? Ah, vocês estão bem. São atletas natos, né? Agora é a hora. Última pergunta. Quinta e última. Para decidir se o Careca avança mesmo. Ou se o Pedrão vai reagir na última. Vai reagir, Pedro? Dá? Dá. Estamos na fé. Pode ter diferença não. Estamos aí. Vai deixar não, Careca? Deixar não, né? Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos aí. Estamos no jogo. Bora lá, então, para a última pergunta. Atenção. Última, importantíssima pergunta. Essa daí é clássica. Essa é clássica. Qual jogador com mais partidas vestindo a camisa do futebol do Corinthians? Meu Deus do céu. Alternativa A. Ronaldo. A gente colocou ali o goleiro para diferenciar. Alternativa B. Zé Maria. O eterno Zé Maria. Alternativa C. Gigante Cássio. Alternativa D. Vladimir. Ou alternativa E. Biro. Biro. Tem pouco ídolo goleiro ainda, assim, nesse meio aí, hein? Meu Deus do céu. Agora é a hora. Se o Pedro fizer o ponto e o Careca não, a gente vai ter que ir para o desempate. Vai para o alternado. Caraca, isso daí me pegou, cara. Cego. Se o Careca mantém a vantagem, já desbanca já. E aí? Vamos ver. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Bora lá. Vou chamar. Vamos embora. Então é um. É dois. É três. E foi. Os dois foram na B. Zé Maria. Ídolo monstruoso. Então, nem dúvida, mas vamos. Vamos ver. Atenção. Você que está assistindo a gente aí, foi Zé Maria? Galera, com certeza, já está comentando já. E? Resposta errada, galera. Como assim? Vladimir. Vladimir. Vladimir 805 jogos com a camisa do Corinthians, que mais tempo vestiu o nosso manto. Mas foi uma bela disputa, hein? Então, finalizamos como? Vitória do Careca. Boa. Careca. Careca, vencedor na nossa disputa de hoje, oitavas de final. Pedrão, ó, vai ter repescagem mais pra frente. Já fica ligado aí, já, no esquema. Pra voltar com sangue no zóio. Mais Careca, meus parabéns. Estamos juntos, vai pras quartas. Em breve, aí, tem disputa. Obrigado. Quero agradecer a galera que está nos assistindo aí. Não esqueça de se inscrever pra acompanhar o restante aí dessa disputa toda que a gente vai ter. Segue a gente nas redes sociais. Vou colocar até aqui, arroboleirodafiel, Instagram, Facebook, Twitter. Lá você acompanha toda a nossa programação. Então, sigam essas feras também aí nas suas respectivas redes sociais. O Careca, o Pedrão. As modalidades também, o futsal, o basquete do Corinthians. Enfim, e fiquem por dentro. Muito em breve tem mais. E quero agradecer demais a presença de vocês aí. Muito obrigado, meus parceiros. Ótima disputa. Quem sabe depois na repescagem não rola de novo, né? Uma revanche aí, né, Pedrão? Com certeza. Tá certo. Quero que agradecer, estamos juntos. Valeu, Pedrão. A nós. Segue. Valeu, valeu, Gustavo, pelo convite aí. Careca aí, foi bom demais. E se tiver a repescagem, estamos aí. Vai ter. Já está escalado para a repescagem aí, já. Isso. Estamos juntos pela torcida. Muito obrigado. Segue a gente aí, acompanha. É nós, em breve. Tem mais e claro, né? Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Valeu. Vai, Corinthians. Tamo junto.